O assunto agora é o IPESP. O IPESP é uma contribuição restrita aos advogados, né? Pessoas vêm, as pessoas que têm, além dos colegas advogados, os telespectadores que têm familiares advogados. Durante um período, ali nós fomos reportar nos anos 80 e 90, houve uma espécie de previdência para os advogados. Mas, anterior às previdências privadas que nós temos hoje, os advogados tinham as suas previdências e houve, ao longo das décadas, alguns problemas com essa contribuição feita pelos advogados. E o doutor Rogério Basile, que está aqui para conversar com a gente, ele é, na verdade, vamos dizer, ele é o guardião do IPESP na Baixada Santista. Ele sempre levantou essa bandeira, na verdade, e sim surgindo contra os absurdos que ocorreram contra os advogados. Depois de muito tempo, as ações, trouxe aqui o Rogério para conversar, para falar, para fazer um resumo, para ver como está essa situação. Rogério, é um prazer tê-lo aqui de novo. Obrigado, Sérgio. É uma honra ser entrevistado por você, nessa casa maravilhosa, que é a nossa casa, a casa do advogado. Rogério, embora, como eu coloquei inicialmente, o jovem advogado hoje, ele não conhece o PESP, porque hoje nós temos a OBPREV, temos as previdências privadas, mas lá, nos anos 80, 90, principalmente, principalmente nos anos 90, é onde o advogado da OB, ela começa, ela extrapola um pouco a sua instituição e começa a olhar mais para a vida do advogado, além da vida profissional, a vida pessoal, e o IPESP passa, é criado, né, e ele é restrito só aos advogados? Então, eu vou fazer um breve resumo. O IPESP começou em 1959, no governo era do governador Jânio Esquadros. Na época, a OAB São Paulo tinha muita força, muita gente importante, e eles conseguiram que o governo fizesse uma lei estadual que desse o amparo de aposentadoria complementar ao advogado. Naquela época, o advogado, ele não era obrigado a contribuir, mas ele contribuía e se inscrevia e vinha também descontado da procuração. Tinha uma taxa da procuração e o advogado pagava uma mensalidade para se aposentar, complementava. Isso foi muitos anos, foi uma carteira muito forte. Copiando a nossa carteira, foi uma boa pergunta, oito novos segmentos tiveram, que eu estudei isso há muito tempo, quando eu comecei a frequentar a Assembleia Legislativa de São Paulo, no nosso movimento que começou em 2008 e 2009 da ADDPA, da qual eu faço parte como diretor, eu sou diretor secretário e aqui na Baixada o diretor regional, de toda a Baixada. Mas resumindo, então ainda tinha naquela época os advogados, que eram os mais fortes, tinha os bombeiros civis, professoras não concursadas que eram ligadas à CLT, que elas contribuíam, funcionários da Assembleia Legislativa, que eles mesmos copiaram a nossa carteira e o pessoal que era ligado à CLT e não era concursado. Isso é muito interessante saber. E economistas, o sindicato dos economistas também tinha, que eles eram, antes da gente, oito mil inscritos. Depois disso, só um breve resumo. Começaram, a nossa carteira era muito saudável. Até 2009, nós tínhamos quarenta e sete mil inscritos e pagantes. Mas o IPESP tem uma coisa de interessante. A carteira, além de ser, na época, muito saudável, ela tinha dinheiro. Dinheiro depositado, dinheiro de imóveis e dinheiro investido. E também recebíamos todo mês. Então, a pessoa que era aposentada, que não era muito, só tínhamos quatro mil e quinhentos aposentados no Estado de São Paulo, entre aposentados e pensionistas, e quarenta e sete mil pagantes. O que que acontece? Esses pagantes, eles não tinham... O IPESP, em 59, ele já tinha uma coisa interessante. Você, quando aposentava, você recebia só doze parcelas, não tinha décimo terceiro. E também, quando você aposentava, você contribuía com uma caixa de quase dez por cento do bruto do que você recebia. Então, vamos supor, uma pessoa que recebesse hoje cinco mil reais, bruto, ele já deixava descontado na folha quinhentos reais. Então, cairia quatro e quinhentos para o aposentado e quinhentos ficava na carteira para ajudar os outros aposentados. Então, o aposentado continuava sendo descontado. Era muito interessante. E aí, em 2009, começou a primeira lei de extinção, que foi do ex-governador José Serra. Na verdade, até a matéria, que é muito importante a gente trazer, porque, na verdade, é um remanescente. É um modelo remanescente de um país anterior à modernidade. Então, você tinha as nossas cadernetas de poupança, as aposentadorias ligadas ao Estado, modelos que não se aplicam mais, mas são matérias que precisam ser resolvidas. O plano Collor, o IPESP, são matérias ainda que elas são filhotes, na verdade, de uma outra época. Bom, tudo bem, acabou, mas tem que se resolver. Então, a explicação do Rogério foi muito boa, porque nos trouxe aqui um panorama de pessoas que contribuíram à vida atual. Muitas das pessoas já faleceram e não conseguiram a sua aposentadoria. E aí, a gente tem alguns problemas no Brasil, esse é um deles. Os precatórios sempre foram outros problemas. Quer dizer, são modalidades que criam no nosso ordenamento jurídico que não existe em nenhum lugar do mundo. e eles não se dissipam, não acabam, não pagam o que tem que ser feito e as ações ficam percorrendo durante décadas. E esse é o exemplo do plano Verão, o plano Collor, é um exemplo claro. Daqui a pouco você tem mais de 30 anos, ou seja, exatamente, você tem o plano Collor 90, muita gente entrou. Quer dizer, você tem questões que você não vai, parece que nós temos que colocar lá, estão enterrados, um baú, e ninguém decide. Então, a gente reforça aqui, o IPESC já tem uma luta aí, nós estamos falando de 2008, o IPESC já tem lá dos anos 50, quer dizer, está na hora de resolver. E a OAB, o Rogério pode até agora explicar a fase processual, porque ao longo desses 10 anos, 200, foram agizadas as ações para poder... Aí então, em 2009, houve uma lei de extinção da carteira. Em 2010, eles abriu uma, chamaram as pessoas que quisessem fazer o acordo e receber o que eles tinham pago. Infelizmente, nós não podemos criticar quem fez o acordo, mas dos 47 mil, ainda restam 18 mil. 29 mil, mais ou menos, aderiram à campanha e pegaram, o equivalente seria hoje, a 40%. Então, a pessoa que tinha o direito, ele tinha guardado, pago quase 100 mil reais, ele recebeu 40 mil. Tudo bem, ainda teve o desconto do imposto de renda, que também, naquela época, era indevido. Tudo bem, mesmo assim, 18 mil pessoas não aceitaram. Eu fui uma delas e lutei para que não aceitassem. Mantive muitos amigos meus lá. Ainda somos 18 mil. E aí, o que acontece? Em 2019, teve uma segunda lei de extinção, obrigando os advogados, porque eles pegaram o dinheiro, eles sucatearam a carteira, dificultando tudo, e mantiveram quem já era aposentado e pensionista, estão recebendo. Quem não era, teve que pegar o dinheiro de volta. Então, o que acontece? Em 2019, eles forçadamente fizeram um cálculo, que nós estamos questionando em juízo, e depositaram judicialmente, eles primeiro chamaram a gente para indicar uma conta e depositaram um valor. Então, você tinha direito a 80 mil reais, uma pessoa que contribuiu 20 anos, tinha direito a uma base de uns 80 mil reais, recebeu 24, 30 mil. Aí, na hora desse depósito, o ex-secretário de Finanças do Estado, o Meirelles, o que ele fez? Ele obrigou o desconto do imposto de renda na fonte, que seria 27% e meio, injustamente. Até porque tinha muita gente idosa, doente, e que não quis fazer acordo, porque era uma verba de indenização. Eu não queria pegar o dinheiro. Eles me obrigaram. Imediatamente, a ADDPA de São Paulo, é um núcleo que a gente tem de estudos, de previdenciários, nós entramos em contato com a OAB São Paulo, e a OAB São Paulo entrou com um mandado de segurança, e esse mandado de segurança está na segunda vara federal de São Paulo. Imediatamente, a juíza determinou que o Estado não pagasse para a União, e que, sim, ficasse depositado numa conta judicial. Esse dinheiro, na época, em 2019, era equivalente a 75 milhões de reais. O Estado, não satisfeito, recorreu. Tivemos um parecer favorável da Procuradoria da República de São Paulo, favorável a nós, onde o parecer deles era que, neste caso, verbas indenizatórias vindo de caráter alimentar e de aposentadoria, não tinha que ter o desconto do imposto de renda. Então, tem ainda depositado mais de 75 milhões de reais. O Estado perdeu em primeira instância, recorreu para a segunda instância. No dia 6 de julho deste ano, 2023, teve um segundo recurso, que é no Tribunal Regional Federal, que foi mantida a sentença de primeira instância, e nós, São Paulo, os 18 mil, ganhamos. Então, vai haver uma devolução desse dinheiro. Mas, na semana passada, o Estado de São Paulo, a Procuradoria do Estado, recorreu, entrou com embargo de declaração, pré-questionando, porque eles querem levar essa matéria para Brasília, para o STJ. O que é bom saber é que o dinheiro ainda está depositado. Eu acredito que deva estar na casa dos 85 milhões, talvez um pouco menos. Quando esse dinheiro retornar, já existe um cálculo dentro do processo da segunda vaga federal, e que só falta ser atualizado. Nós temos um grupo de advogados muito bons, muito competentes, amigos, que eles fazem tudo gratuitamente para os 18 mil advogados. Só uma colocação, até a gente terminar, porque tem ainda um desenvolvimento maior, mas o ponto é o seguinte, aqui, quando a gente tem um programa, a gente atender aos advogados e à população. É na Baixada Santista, porque o nosso alcance, embora sejamos subsessão de Santos, mas alcançamos muita gente. É mais um assunto, embora seja um programa ligado ao AB, ao AB advogados, tem muitos problemas aqui que atingem toda a coletividade, a população. Isso. E esse é mais um, é mais um dos absurdos, porque uma matéria dessa, que é o direito adquirido, o direito líquido certo, ele, a partir do momento que o Estado fica prolongando, prolongando, prolongando... O dinheiro é nosso, não é deles. E os valores aumentando. Sim. E depois eles colocam, como, ah, não, mas querem lesar o Estado. Essas questões, está na hora de serem revistas. O Estado não pode ficar, ao meu prazer, entrando com recursos e recursos com matérias que já foram decididas. Determinados assuntos, agora, no cálculo, vai... O imposto de renda... O imposto de renda é algo que já está claro. Já. E já está decidido... Vai se alongar mais cinco anos. Se eles levaram para o STJ, a probabilidade seria essa mesmo. Tanto que teve até uma boa questão. Até na semana passada, eu estava olhando o processo, na íntegra, e tem uns amigos, amigos advogados, que estavam entrando com o cumprimento provisório da sentença. Mas a desembargadora, uma delas, proibiu esse acesso, porque estava atrapalhando o entendimento deles, Tribunal Regional Federal, e até agora, com o embargo de declaração de ir para o STJ, que também é um outro problema. Até ia pedir para os amigos, que eu vou passar para as outras subsessões, que eles não façam esse cumprimento de sentença. Deixa o trâmite cegar, que vai, no momento exato, o dinheiro vai ser restituído para todo mundo. Sim, a gente entende, até os colegas que querem cumprir, mas o processo acaba se alongando mais. Mas o ponto é justamente esse. Não é o primeiro assunto que nós temos aqui. Não é. É mais um. Tem mais duas ainda para falar. Que é da classe, mas é um dos grandes problemas que nós temos aqui, junto a questões básicas aqui ao judiciário, questões que se alongam por tempo indeterminado. Então, as questões que fazem aniversário de décadas para serem julgados, e assuntos que são colocados, simplesmente, e aí questões milagrosas como acordos recebendo, que é o caso dos bancos, do Plano Collor, quer dizer, está na hora, não tem. Nós temos que acabar com isso. Como a gente tem que formar uma sociedade, um judiciário mais forte, essas questões têm que ser revistas, o legislativo tem que intervir, quer dizer, a gente tem que ter um ponto para acontecer mais isso. E, seguindo esses dobramentos... Ainda tem mais duas. A OAB São Paulo ingressou, no ano passado, com uma ação civil pública, pedindo uma indenização em nome desses 18 mil advogados, porque nós tivemos uma defasagem muito grande e uma perspectiva de aposentadoria, porque o pior é que ninguém queria receber. Nós, os 47 mil, nós, os 18 mil cristantes, nunca, em hipótese alguma, queríamos o dinheiro de volta. O pessoal tinha uma perspectiva de se aposentar. É uma complementação para ter uma velhice, uma aposentadoria, um descanso. E isso foi cortado. Então, a OAB São Paulo ingressou com uma ação. Essa ação está na 24ª Vara Federal de São Paulo. Temos uns pareceres favoráveis, mas ainda não temos sentença de primeira instância. É uma ação cara. Se der certo, nós vamos receber uma indenização para, pelo menos, corrigir esse dinheiro, sabe? É uma ação que vai longa. Essa vai, essa vai chegar no Supremo. Nós que somos advogados, patrão político, imagina as outras classes. Não, é. Agora tem uma terceira ação, que essa é até mais interessante, porque também envolve a nossa OAB Santos, que eu ia até fazer um grande ilugio ao nosso amigo, presidente, ex-presidente Julião, atualmente, agora o Rafael. Mas o quê? Em 2011, nós ingressamos o ADDPA São Paulo com uma ação na OEA, que é baseado nos direitos humanos, porque tem aposentados, pensionistas e idosos. E quando você mexe no direito da pessoa de ele ser aposentado, de ele ter um direito, a Corte Internacional dos Direitos Humanos aceitou. Só que eles demoraram uma base de oito anos para aceitar, porque a FIRA, a OEA fica em Washington, e lá é composta por ministros de cortes internacionais. São todos ex-ministros, pessoas super cultas do mundo, que cada país indica um, às vezes aceita. Nós temos um lá. E, por sorte, agora fiquei sabendo, é uma ministra, ela é da Holanda, ela foi ministra de Justiça lá, uma pessoa muito inteligente, muito preparada, mora nos Estados Unidos. Nós temos um grupo de advogados, o Sayeg, o Maurício Canto, o deputado Giannasi, Ricardo Giraldi, gratuitamente, é bom ficar, nós conseguimos ingressar lá na OEA. E temos o filho de um amigo nosso, que ele é advogado de São Paulo, que ele mora e trabalha como advogado nos Estados Unidos, gratuitamente ele nos acompanha e faz a sustentação. Acho que esse ano vai ter uma sustentação oral. Perfeito. Então, a OEA, a Organização dos Estados Americanos, é uma organização internacional, como toda a Organização Nacional, tem países que aderem ao Brasil, está em adesão a eles, e provavelmente uma sentença de... tem um cunho político grande... Tem, tem. Para uma execução... Não é que a gente consiga executar o que está... Mas ela tem um cunho num processo, ela tem um cunho... Isso. E você sabe, Sérgio, que Santos, sempre nós tivemos no cenário jurídico até que é uma coisa muito interessante, na época eu era diretor da executiva, e o nosso amigo e ex-presidente Rodrigo Julião foi a primeira... É bom que o pessoal saiba, a primeira subsessão do Estado de São Paulo a ingressar com amigos Cury nessa ação. Perfeito. E Santos entrou. E logo depois a Associação dos Advogados Santos, que era o presidente, o Eric, ele seguiu o nosso entendimento. E agora, a UAB São Paulo entrou, a nossa Patrícia Vanzolini entrou no passado como amigos Cury. Isso deu uma aceitação melhor e acredito que nós vamos vencer. Resumindo, todos os atos para poder ressarcir o direito dos advogados foram feitos. Essa ação indenizatória é realmente um reflexo da situação que ainda não se acabou, mas é um reflexo claro, porque muita gente até já faleceram, e não receberam sua aposentaria, sua contribuição. A ação da OEA é política, mas é muito importante, porque dá uma força muito grande para você, num julgamento futuro da questão, e a ação principal que está ocorrendo, que já tem aí decisões favoráveis. Enfim, resuminamente, todos os caminhos percorridos e as execuções necessárias foram realizadas. E é muito importante que esse desfecho acabe, porque, além do direito que tem que ser ressarcido, essas são questões que o Brasil tem que se direcionar, questões antigas que tem que ter uma celeridade maior, tem que se extinguir de uma maneira mais objetiva, mais clara, mais rápida. Celery, esse é que é o objetivo. Rogério, nosso tempo aqui está ali a cabeça. Eu só quero fazer uma convocação, Serginho, que esse entendimento da OEA, é bom que eu também, de tanto pesquisar, eu nem sabia, ele tem um cunho que não é só político, ele é de humanitário. E uma das cotas dessa ministra holandesa, que ela fez em inglês, era pergunta, e o nosso advogado respondeu, que ele, o porquê que o governo de São Paulo tinha feito essa perseguição contra os advogados, no momento da aposentadoria deles, que era o momento que a pessoa está mais fragilizada. Isso pode, se a gente vencer, que eu espero, fazer com que o governo de São Paulo aceite esses 18 mil como aposentados. aí nós vamos ter que, talvez, devolver o dinheiro, ou não, pagar e aposentar ou fazer um equacionamento da aposentadoria. Ou, também, dizem, eu não tenho muito conhecimento disso, que pode ser que até atrapalhe o governo de São Paulo, se ele quiser pegar um dinheiro de porte internacional, a corte interamericana dos direitos humanos, ela vai fazer uma barreira contra o governo de São Paulo. Os tratados internacionais, o Brasil é signatário do Pacto São José da Costa Rica, que versa sobre os direitos humanos. E quando se discute as questões dos direitos humanos, ela entra no nosso ordenamento e precisa, embora o nosso ordenamento seja interno, questões dos direitos humanos, então ela tem um cunho muito forte à decisão, para quando essa decisão chegar no nosso ordenamento para a gente poder discutir. Enfim, esse aqui foi um breve relato do que acontece, e eu tenho certeza que nós, advogados, vamos triunfar numa questão dessa. Eu quero te agradecer aqui e parabenizar, porque é uma luta, e essa luta é gratuita, como você bem colocou, e que quando nós ficamos à frente, viramos vidraça, e essa discussão é uma discussão realmente muito importante. Então, parabéns, porque a gente dispende tempo e saúde para isso. Obrigado, Rogério, até a próxima. Obrigado, é uma honra.